Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dalam a Fama, tá gente? E hoje nós vamos fazer uma coisa bem diferente, tá? Daqui a pouco eu explico mais pra vocês, tá? Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, gente, porque tem um trabalho muito importante pra fazer. E eu só vou poder fazer o objetivo do episódio, né, depois que a gente concluir o trabalho, tá? Porque quando a gente concluir, a gente vai ficar livre. E eu não vou pegar outro trabalho, porque a gente vai dedicar os próximos dias para o nosso reality show de férias com a dona, tá? Eu escolhi cinco, na verdade eu não escolhi nenhum dos participantes. Eu fui pegando quem vocês estavam tendo mais intimidade, assim, nos comentários, tá? E eu vou pegar eles, gente, vou colocar todos dentro de uma casa com a dona, tá? E tudo vai ser televisionado, vai ser um espetáculo de reality, gente. E eles vão ganhar fama também a partir disso, tá? Então, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Ainda não sei direito como que eu vou fazer, porque eu fui lendo os comentários e eu fui tendo as ideias. Cada comentário que eu passava eu fui tendo uma ideia diferente. E vocês pediram também pra fazer um reality show, né? Então, a gente vai fazer sim. Beleza, deixa ela comer, deixa ela se cuidar, gente. Ela não se cuidou tão bem, porque aqueles paparazzi ficaram enchendo o saco aqui. A geladeira tá esculhambada, depois eu chamo um serviço aí, tá? Pra poder consertar ela. Eu vou logo me ajeitar. Pera aí, calma. E eu tranquei também a porta, gente, pra ninguém mais entrar aqui. Eu vou logo me ajeitar pro trabalho, tá? Vou usar aqui o banheiro, né? Eu acho que eu não preciso tomar banho, tá? Vou ver ainda como que vai ser. Tá certo? Não preciso tomar banho, não. Tá bom, tá ótimo. 7,56. Vamos escovar logo os dentes, gente, que eu tô esquecendo. Tá? Eu tô esquecendo. E, tipo, escovar os dentes dura 4 horas. Vamos ver pelo menos, assim, se... Aí é 9 horas, pensei que era 8. Dá tempo de consertar esse aqui? Dá? Dá tempo de reparar? Não, acho que eu vou chamar alguém pra reparar, gente. Pera aí. Contratar serviço de manutenção. Aí eu tenho que permitir acesso a funcionários. Pronto. Eu tinha trancado, né, gente? Aí ele vai vir ajeitar aqui. Eu espero que dê tempo de vir enquanto ainda tô aqui. Né? Eu sou... Você fez amizade com o Bjorn? Não, fiz inimizade com o Bjorn, tá? Você tá sabendo tudo errado aí do negócio. Olha, pegou só pra jogar no chão, gente. Pode ir uma coisa dessa? Ah, já sei! Porque a lixeira... Ai, meu Deus. Depois eu ajeito. A lixeira tá lá embaixo. A gente não consegue descer com nada na mão. É isso, gente. A lixeira tem que tá aqui em cima. Vamos lá. Vamos fazer o trabalho rapidinho. Ai, tô ansioso pro nosso reality, né? Tô muito ansioso. Vamos ver se vai dar certo. Ainda não coloquei os cinzas do mundo, tá, gente? Que eu escolhi. Vou colocar daqui a pouquinho. Vou pausar aqui o vídeo. Vou colocar no mundo que eu acho que vai ficar mais fácil aí. Outra coisa, gente. Eu acho que o mod tá meio desatualizado. O mod de reality que eu baixei, tá? Então por isso que ficou daquele jeito. E ali no canto, tudo lilás. Mas é bom que combina com a série, né? Bom que combina, ó. Tá tudo lilásinho, tá tudo bonitinho. Tá. Eu sempre tô atraindo o povo aqui pro lado de fora. Deixa eu ir lá pra fazer minhas coisas, gente. Eu li nos comentários também, gente, que vocês querem... Assim, algumas pessoas, né? Querem que eu use shit pra tirar esse aqui. Esse negócio da selfie. Porque provavelmente tá bugado. Né? Mas eu ainda não sei. Não sei se eu vou usar não, gente. Ainda muitas pessoas não concordam com isso, né? Deixa eu achar aqui o Fofocar, gente. Eu preciso Fofocar com ele também. Né? D, E, F, Fofocar. Pronto. E vamos indo. Isso aqui, gente, eu acho que já acabou essa era de filmes e séries. Ela pode ser agora estrela de reality. Aí, gente, ó. Meu look confiante 310 e vídeo de culinária caseira 99. E assim a gente vai ganhando por dia um dinheirinho. Um pouquinho. É. Né? Mas não dá pra alguma coisa. Valeu ainda? Eu não fui fofocar com ele, não. Pera aí. Eu vou fofocar. Eu tenho raiva também, gente. É que a gente precisa fazer amizade pra poder ensaiar a cena, sabe? Ah, Fia. Aí daqui que ela termine. Pra fazer amizade ainda. Pra eu colocar ela pra ensaiar a cena. Dá não sei que hora. Aí, né? Complica. É, coadjuvante. É, coadjuvante. Gente, esse aqui, ó. É o Xingo. Tá? Depois ela vai comer uma comidinha. Aí, depois eu vou escovar os dentes de novo, gente. Sim. Porque já vai acabar, ó. Tá piscando. Já vai acabar o nosso confiante. Então, lá vai... Pronto, gente, ó. Já tá ali no ponto. Vou receber notas do diretor. Que eu já conhecia ele já. De outros, né? Do tempo que eu era anônima ainda. E vou dizer que estou pronto. Cadê? Dizer pro diretor que está pronto pra se apresentar. Ótimo. Vamos lá, gente. Simbora. Ó, vou escovar os dentes ainda comendo. Duas coisas ao mesmo tempo. Pra economizar tempo. Tá? Pronto, gente. Recebi as notas. Diz que estava... Ó, isso aqui é inédito. Isso aqui é inédito. Vamos ver logo o que eu vou fazer aqui de trabalho. Pronto, já tô pronto. Já apareceu aqui, gente. Ó, o que é isso? Gritar palavras proibidas. Aí, aqui o quê? Tocar guitarra. E aqui é disparo. Meu Deus do céu. Hoje ela tá aqui. Tá? Só que ela não para. Não solta o pronto. Soltou o prato. Ah, fé maria, não. Que demora, gente. Que estúdio bonito. Vem pra cá. Eu não botei tu pra vir pra cá. Não, ela vai fazer isso aqui primeiro, gente. Que eu não sei o que é. Eu acho que é cena de grito. Né? Ah, não. Violão. Eu gosto de você. E gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. Pronto, gente. Concluída. Interpretar a cena sobre contar piadas. É aqui. Nossa, não tem nada a ver com todo o cenário. Né? Mas é isso, gente. The Sims. Olha só as cinzas caindo. Meu Deus. É cinza. É. Aí, olha aqui o que eu faço com você. Seu mascarado. É isso aí. Fique aí. Não se mexa. Pronto, gente. Já tô prata. Tá me incomodando um pouquinho esse roxo aqui no canto. Mas, né? É coisa do mod, tá? Deixa eu colocar aqui. Luta arriscada. Ainda vou lutar. Meu Deus do céu. Mulher. Mulherzinha. Agora sim, ó. Eu tinha colocado aqui. Primeira. Agora que vai. Viu? Ai, gente. Eu não tô conseguindo dublar porque tá... Eu não tô sabendo interpretar qual é a cena qual qual. Sabe? Ai, não tô conseguindo dublar direito. Vamos lá, bem rápido. Aqui a cena... Ai, a cena da piada. Né? Aí o próximo. Pelo menos eu tô indo bem, né? Depois que eu não fui bem naquele lá... Ali, gente, ó. Ficou foi uma patinha de animal. Ficou foi uma pata ali em cima desatualizada. Olha que estranho. Pronto. Briga. Fui bem. Agora só falta a cena lá da cadeia, gente. Que eu vou prender o lagartão. Lagartão, você agora será preso em nome da lei. Você nunca mais fará mal a ninguém. Pronto, gente. Acabou. Acabou. Ah, isso aqui. Dinheiro fácil, tá, gente? Isso aqui eu ganhei o dinheiro facílimo. Aí, ó. Foi embora. Nossa, a cadeia é aberta. Né? Porque é... É um estúdio, né? Então por isso que a cadeia é abertinha. Tá. Deixa eu ver o que a gente vai fazer. Tem comida? Não tem. Tem comida. Então eu acho que não precisa... Precisa pegar comida? Não. Pronto. Oito mil só. Não foi tanta coisa, né? Mas é isso. Eu vou pra casa. Agora eu vou pra casa. Ah, eu tenho que parar a gravação porque eu vou colocar os Sims, né? Que eu peguei lá no lote. Pronto, gente. Já tô aqui com a Dana, tá? Tá chegando agora o serviço de manutenção. Porque você tá na geladeira. Agora. Então eu já coloquei os Sims no mundo. Já coloquei também eles aqui pra morar perto. E ela pra fazer amizade, tá? Então eu escolhi cinco Sims pra... Escolhi não. Vocês escolheram, né? Tem um que foi super comentado em todo canto. E eu olhei todos os comentários pra ter certeza de qual colocar. Tá? Vamos lá. Vamos para o nosso Big Airways Show! Deixa eu ver onde é que é planejar evento social, gente. Onde que eu planejei eu vou... Aqui. Tá tudo em inglês, tá, gente? Do mod. Então, eu vou tentar aqui ver o que que eu faço. A tradução. Tá tudo consertado. Pronto. Muito obrigado, amore mio. Tá aqui. Reality Traveler Show! You can now film your English show! Tá. Aqui, gente. É tipo a pessoa principal. Não sei se é, na verdade. Aqui são os homens do elenco. Agora vocês vão conhecer os três homens do elenco. Dudu. Nossa, gente. O Dudu. Vocês comentaram muito o Dudu. O Osvaldo e o Roberto. Tá? Os três mais comentados para crush da Donna. E aqui são as mulheres do elenco, né? A Donna é uma mulher do elenco. Mas eu vou colocar a Elisabeth e a Olivia! Uhul! Aqui é câmera crew. Tá, gente. Eu coloquei muita câmera lá. Então, eu acho que eu vou... Porque eu preciso colocar câmera. Eu acho que eu vou selecionar todos aqui. Tá? Pronto. Eu acho que aqui já tá ok. Os três rapazes, as três moças, né? E as câmeras crew. Onde que vai ser, gente? Vocês vão ver a nossa casa. Tá? Deixa eu ver aqui se o genérico vai dar, gente. Porque se não der, lá vai eu. Lá vai eu mudar. Mas tem que dar pro genérico, gente. Por favor. Ai, gente. Não deu. Uhul! Vou ter que fazer tudo de novo! Aí eu quero fazer as coisas tipo, nossa. Uhul, Márcio, que legal, mas... Nunca dá. Poxa, eu quero meu reality show. Pronto, gente. Deu certo aqui. Vamos começar o reality. Ó, gente. É aqui que vai acontecer tudo, tá? Vai ser uma casa tipo BBB. E tudo que acontece aqui vai ser televisionado, tá bom? Então ela vai conviver com esses cinco sims. Mas, na verdade, a decisão não vai ser dela. A decisão vai ser de vocês. Vocês que vão decidir através de uma votação que eu vou colocar... Daqui a pouco. Não sei se vai ser hoje ou se vai ser... Não sei, gente. Eu queria que vocês vissem mais deles pra poder decidir, né? Então vamos lá. Vamos começar. Vamos ver qual vai ser a reação. O que eles vão aprontar dentro dessa casa. Que vai ser a casa mais vigiada do... País aqui do The Sims a partir de agora. Tá? Chegamos. Meu Deus! Eu sou chocoso. Eu sou sobre ela. Tá. Main girl do Nerdcast members. Tá, pera. Calma. Ela já veio com a... Olha só a roupa que ela já veio. Já pra iniciar tudo. Vamos entrar todos aqui. Eu não quero os câmeras aqui. Olha, o que que tá fazendo aqui? Artista de entretenimento. Nossa, tem até isso. Eu vou vir pra cá, gente. Cadê meus câmeras? Câmera, por favor. Tá. Vamos blocar a câmera de vocês. Ai, eu não queria ser artista. Eu não quero também um mixólogo, não. Eu quero que você... Aí volta. Ai, eu acho que eles vão pro local deles, gente. Ó. E eu também queria que só entrasse... Quem é tu? Marcos Flex. O que que o Marcos Flex tá fazendo aqui? Ó, gente. Os câmeras já tão indo pro local, tá? Pro local adequado. Cada um tem um localzinho. Tem uma câmera para eles operarem, tá? Então, eles vão ficar, tipo assim... Ah, não sei o que. Brigando aqui na sala. Ou no romance, né? E os câmeras vão ficar, ó. Operando. Vão ficar de olho aqui. Será que vai dar pra passar pra cá, gente? Pera aí. Deixa eu colocar ela mais pra frente. Um pouquinho, né? Pronto. Eu acho que vai dar. Dá pra passar? Dá ou não dá? Acho que dá, ó. Tá um de olho. Venham, câmera. Tem câmera desse lado aqui também, tá? Tem câmera por toda parte. Tá, gente. Eu vou começar a expulsar. Tá? Vou expulsar da casa. Quem não tá participando do reality. Eu só quero que quem esteja participando. Tá? Marcos Flex. Quem é esse aqui? Ah, o Osvaldo. Ele tá. Vou expulsar o Marcos Flex. Expulsar esse aqui também. Que tudo que eu faço, esse cara aparece. Do nada. Vai embora. Tá aqui o Dudu. Vou expulsar também, gente. Esse aqui, ó. Tá? Que é o Caleb. Que ele tá aqui no bar. Vou expulsar ele também. Porque eu só quero, pessoal, trancar a porta para todos. Ai, não dá pra trancar, não? Então, eu vou excluir a porta, gente. E é isso. Eu sou desse. Tá? Câmera. Fica no local de câmera. Ó, já tão conversando, gente. Já tão, ó. Já tão, tipo... Já tão interagindo. Tá? Deixa agradecer por vir. Agradecer por vir. Agradecer eles, né, gente? Tem que agradecer. Agradecer por vir. Nossa, mas ela tá se amostrando muito. Bora! Fala com eles! Para de dançar! Agradece ele por vir também. Que é uma chance, né? De eles estarem ganhando fama, gente. E agradece ela aqui por vir também. Tá? Agradece a todos por vir. Pronto, gente. Eu tô achando que os câmeras não tão querendo... Ah, tão vindo! Até que, enfim, né? Poxa, contratei vocês! Eu acho que tem câmera demais, gente. Eu só contratei oito câmeras. Câmeras men's. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu botei nove câmeras, tá, gente? Então, essa aqui que essa mulher que tá fazendo aqui. Fã. Poxa, a entrada de fã é permitida aqui mesmo. Que coisa! Tá, gente? Ela tá conversando aqui com o parrudo. Essa aqui não tá querendo saber muito dela, não. Olha! Ela tá ganhando seguidores! São as câmeras, gente. Tô fazendo ela ganhar seguidores. Ai, eu até estou amando esse vireiro de show! Eu não vou colocar ela pra interagir, não, gente. Só coloquei pra agradecer. Ela vai conversar com quem ela quiser, tá? Então, decorem os personagens que quando sair a votação, pra vocês votarem, tá? Essa aqui parece que não tá muito na dela. Não sei, gente. Eu não quero interferir em muita coisa, tá? Nem entrei em trabalho que é pra gente não... Né? Olha a Illumination! Que tem toda uma Illumination, tá, gente? Ó, pro Reality Show. A casa mais vigiada do Brasil. Só que eu vou tirar esse aqui. Deixa eu tirar, gente, ó. Essa decoração. Ah, eles falaram que consertaram, né? Na atualização, você ir pro modo construção e voltar e não travar, tá? Eles consertaram isso. Pelo que eu vi aqui, consertaram mesmo, né? Vamos ver. Ai, não dá, gente, pra tirar a decoração. Olha. Dono não é proprietário desse lote. Ninguém é proprietário desse lote. Eu quero tirar essa decoração. Ó, gente, eles nem imaginam. Quer dizer, eles imaginam sim. E tá cheio de câmera aqui atrás. Tá, ó. Todo mundo operando. As camerazinhas. As fofoquinhas. Será que eles vão ficar aqui todo esse período sem fazer cocô nem nada, hein? Porque vai durar três dias o Reality, gente. Vai durar... Olha, filmando dentro do banho. O cara no banheiro e o outro filmando. Aí esse aqui já vai dormir. Ih, gente. O Dudu não tá... Não tá muito afim de conversa hoje, não. Eu vou logo atribuir essa cama pra dona. Se ela quiser levar alguém pra cama também, hein? É isso. Ó, tá conversando com todo mundo aqui, pelo menos. Né? Mas esse aqui tá o mais apresentado, gente. Roberto Valvoado. Tá? Então, isso vai... Pesar um pouco aí na decisão dela? Eu não sei. Ai, gente. Foram todo mundo dançar. Uhul! Quer dizer, só aquele ali... Ah, todo mundo tá dançando. Todo mundo tá em clima de festa. Menos o Dudu, que foi dormir. Aí você já dá um VT, né, gente? Ele aqui dormindo. A câmera já tá, ó. Filmando, ó. Enquanto eles tão lá se divertindo, o Dudu está dormindo. Pronto. Pra onde ela vai? Ai, vai pra lareira. Gente, ela tá se achando muito. Tipo, imagina você numa casa com mais cinco pessoas e vai escolher o crush da dona. Né? Dona ganha 300 seguidores. Caramba! Ela tá ganhando dinheiro também. Por quê? Nossa, ela ganhou um dinheiro. Aqui, gente. Por causa de alguma coisa. Eu não tô achando ruim, não. Até porque a gente tem que fazer a mansão dela, que ela vai... Vai casada pra mansão. Né? Ai, ela já tá indo dormir. Não! Tua cama é outra. Não! Tua cama é outra, garota. É aqui. Tua cama é desse lado aqui. Pronto. Olha, gente. Entrou dois no banheiro. Já deu um clima estranho, já. Um já mandou o outro sair. Eita, gente. Será que alguém vai namorar com... Vai rolar casal aqui, hein? Eita. Não pensamos nessa possibilidade. Aí, gente. Ó. Já garantiu o VT. Dona foi dormir. Nossa! Eu amei esse mod real! Gente, pra quem quiser esse mod, é o mod da Kawaii Stacey, tá? Lembrando que tem uns vídeos na internet lá de 2018 ainda, porque ele só é possível usar com rumo à fama. Então, esses sites aí estão dando um link que redireciona pro site dela antigo. Então, agora tem tipo um site novo. Coloquem mod reality show Kawaii Stacey no Google, que vai direto pro sitezinho dela. Tá bom? Eita! Ai! Ah, tá. Eu tô indo dormir, gente. Ok. Ai, eu queria ver mais, mas eu acho que o episódio vai ficar muito grande, gente. Eu queria observar mais eles. E eu vou deixar todas as luzes acesas, tá, gente? Porque tem que ter a qualidade de imagem, né? Olha aí, já tá cozinhando. Gente, dá pra colocar o tipo de roupa que eles usam, porque eles estão só com roupa formal, né? Parece até que eles estão numa festa, num jantar de gala. Gente, ela quer muito usar o banheiro, mas esse cara foi pro banheiro e já era. E pior que não dá nem pra controlar, né? Os fãs da dona, gente, estão invadindo, ó. Os set, tá? Estão invadindo os estúdios do programa, tá, gente? Só pra ver a dona, ó. Através do espelho, tá? Bom, gente, então eu acho que eu já vou encerrar aqui, tá bom? E depois eu vou fazer mais um episódio, a gente curtindo aqui. Mas eu acho que são três dias sim, tá? Então qualquer coisa eu já encerro logo. E veja aí o que que acontece. Eu tava pensando em colocar ela pra trabalhar normal. Ela vai trabalhar e volta pra cá. Mas eu não sei se dá, porque esse aqui é um evento social. E evento social a gente ia impedir de fazer um monte de coisa. Finalmente foi cagar. A Pobaf, gente, coitado. Eu tava sofrendo aqui. Tá, e vocês, gente? Ah, vocês tão de boa, né? Antes desse pra contratar mais câmera. Será que eles iam ganhar mais fama, hein? Olha, ela já tem um sentimento pro Osvaldo. Deixa eu ver qual. Adoração, e ele é um astro em ascensão, tá? Deixa eu ver Roberto. Amigo e vizinho, só. Deixa eu ver a Elizabeth. Amigo e vizinha, só. Deixa eu ver o Dudu. Amigo, colega e vizinho. Ele é uma subcelebridade, então já deu um, né? Ah, deu um negócio a mais. Deixa eu ver a Olivia. Amiga e vizinha, só, gente. Quem tem mais... Nossa, eu fiquei admirado, gente, que ela tem muita amizade, assim... Muita amizade não, né? Ela tem um pouco mais pelo Dudu. Eu acho que é por causa da profissão, né? E é isso. Bom, se vocês tiverem ideia de alguma coisa que a gente possa fazer aqui que cause uma interação forte entre todos eles, vocês comentem aí, tá? Eu acho que uma festazinha romântica, se a gente fizer aqui, dá certo. Ou fazer um feriadozinho em que eles se peguem, né? Alguma coisa assim. Pode ser que dê certo, tá? Bom, então eu já tô encerrando. Muito obrigado por terem visto tudo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Bye, bye. E até o próximo vídeo.